Vai entrar em IRI angle, pirada e Maori, que O Piso Des Shiny doar, kia mochila norchipoa Desenorme em a pura palata me enxerga Tell me Lua imprintou uma vezBEZ Ela tá apaixonado por mim Tell me Lua abençouje Uma vez編 apaixonado por mim Ela chamou na minha pegada, a modita se apaixonou Peguei de várias posições, ela nunca volvou, já volvou Sabe na quebrada, minha pele darão malvada Por que nós senta? Dá volvou, você tem a bolacha Para de fofoca, para de fofoca Cala essa buca e senta logo na piroca Para de fofoca, para de fofoca Cala essa buca e senta logo na piroca Para de fofoca, para de fofoca Cala essa buca e senta logo na piroca No bairro da filha de piranha, GGD Eu te amo, eu do alto, te amo, te amo, te amo O GGD do alto, sua palada me xeraca Ela chamou na minha pegada, a modita se apaixonou Peguei de várias posições, ela nunca volvou, já volvou Sabe na quebrada, minha pele darão malvada Por que nós senta? Dá volvou, já volvou Para de fofoca, para de fofoca Cala essa buca e senta logo na piroca Cala essa buca e senta logo na piroca